Gosto quando ela mistura putare e piscina Taca o lança lá na mente, ela fica toda soltinha Gosto quando ela mistura putare e piscina Com o lança na mente, fica logo soltinha O pai tá malvadão, com tudo tudão O pai tá malvadão, com fogo mesmo O pai tá malvadão, com tudo tudão Quando... Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Pedrinho Paridão, a qualidade dos paridões Pense a coração, pense a coração, em vez de conversão Pense a coração, pense a coração... Pensa o pé do chão Gosto quando ela mistura putaria e piscina Tá com lança na mente e fica logo sultinha O pai tá malvadão, bota tudão Tá com fogo nessa porra, fogo nessa porra Eu adoro quando ela mete um luco Eu adoro quando ela mete um luco Pede seu cachorro, pede seu cachorro 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 Com o Bitbulte, o Bitbulte, o Bitbulte, o Bitbulte, o Bitbulte, o Bitbulte O Bitbulte, o Bitbulte, o Bitbulte É pra meter aonde, bebê? Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Eu adoro quando... Tá ligado, Magnata, é o palco Gosto quando ela mistura putar e piscina Tá com lança na mente e fica logo certinha Gosto quando ela mistura putar e piscina Tá com lança na mente e fica logo certinha O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Gosto quando ela mistura putar e piscina Tá com lança na mente e fica logo certinha O pai tá malvadão, vente Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Vem seu cachorro, vente Vemk Os pitbull que mete, os pitbull que mete Adoro quando ela mete o louco Adora quando ela mete o louco Como é que é? Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete meu cachorro Japinha você me ama